Olha o bode aqui Arthur Viu o bodão ali? Tem uns patos lá na água Vai andando lá para ver os patos Olha ali a galinha em cima do muro Olha o tamanho desse galo Os gansos Esses são gansos Os patos estão lá no canto, aqueles marronzinhos lá, tá vendo? Lá, ó Antes que eu saia de nada na água Olha o bodão branco ali Ali dentro É, o bodão branco O bodão branco Vamos lá que a mãe já está esperando a gente E aí E aí